É hora de irmos para Brasília. Direto de Brasília. Política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o economista Gustavo do Vale fala sobre o cenário econômico no Brasil e as decisões do Banco Central. Olá, amigos. Ontem eu estive na abertura do seminário anual do Banco Central sobre a política econômica. Estavam personalidades do mundo econômico, diversas pessoas, jornalistas, enfim, todos os interessados, vamos dizer assim, na discussão da política econômica, tanto macroeconômica como microeconômica. E tinha o palestrante da Itália, dos Estados Unidos, das melhores universidades americanas, mas o que marcou mesmo foi o discurso de abertura do presidente Roberto Campos Neto. Ele fez um discurso saudando todos os presentes, evidentemente, mas um discurso muito duro com relação ao controle da inflação. Ele disse mais de uma oportunidade que a questão fiscal é problemática, principalmente com os efeitos dessa tragédia do Rio Grande do Sul. E disse que o crescimento da economia continua forte. As previsões do Banco Central já estão em 2% para esse ano e dos economistas e do Fundo Monetário em 2,2%, 2% para o ano que vem. E, efetivamente, é um crescimento razoável. E que a inflação, apesar de estar sob controle, tem tendência de alta. Lembrando, inclusive, que a meta de inflação brasileira é de 3%. E nós estamos com a inflação rodando aí na faixa de 3,5 a 4%. E aí, evidentemente, ele não disse isso, mas deixou implícito que, dado as questões econômicas internacionais, principalmente a taxa de juros dos Estados Unidos, faz com que a taxa de juros aqui tenha que ser elevada até para que o dólar não suba. E aí, se subir, nós vamos ter inflação na veia de verdade. Foi um discurso muito duro e com alguns recados políticos. Ele falou que a divergência do Copom, de 5 a 4, sendo os 4 votos indicados pelo presidente Lula, ele não falou com todas as letras evidentes, mas ele, efetivamente, teve uma questão política nesse processo. E isso ficou muito patente, já que eu que estava lá e que vi, que os quatro diretores que votaram a favor da redução de meio ponto percentual não estiveram presentes, nenhum dos quatro. Só estavam os cinco que votaram a favor de uma descida de 0,25. Isso é um exemplo de que as coisas no Banco Central não vão bem. E eu tenho a impressão que elas não vão continuar indo bem até que cheguemos aí a um denominador comum. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.